Eu tive, eu tive, nós tivemos juntos depois daquele episódio de 2005, que ele foi muito infeliz, né, e eu fui de uma sabedoria naquele dia, porque se eu reajo, se eu faço alguma bobagem, eu teria jogo ao vivo na televisão, nós nos encontramos em um evento depois de uns dois, três anos aqui lá, ele me abraçou, me pediu desculpa, o professor, pelo amor de Deus, o senhor foi um cara sensacional, o senhor foi um cara sensacional, é um caráter maravilhoso, um coração, uma bondade, um paizão pra gente, foi um dos maiores erros da minha vida, eu consegui, nós conseguimos, aí eu dei um abraço, ele falou, deixa pra lá, você é um garoto, era ele e o Wagner Lopes, dois parceiros, os dois começaram junto na base e foram pra frente. É, pra quem não lembra, né, o Estevam... Isso, pra quem não lembra, é bom explicar, explica aí, Cassiano. É, o Estevam, é, coloca o Wagner, o Diego, né, Estevam, e você substitui ele poucos minutos depois, como é que foi essa história, pra quem não tá ligado no assunto, entender? É, foi um jogo lá em Aradas, né, e também teve problema de depois, que eu fiquei sabendo que ele tava, tava nessa, tava nesse mesmo samba aqui na Zona Norte, é, 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 ele tava no banco, é, ele tava no banco, é, ele tava no banco, e a gente, e a gente tava ganhando, né, a gente tava ganhando o jogo, e ele, é, acho que foi 25 do segundo tempo, ele era, né, ele era um meia, né, era um meia direito, um camisa 8, mais ou menos, e os caras pressionando, o Neon de Aradas pressionando, e eu perdendo o meu campo, eu tirei um atacante, não lembro quem era o atacante, e coloquei ele pra encher o meio, fazer um meio mais forte e tal, aí, olha, ele acabou de entrar, pegou a primeira bola, perdeu, tropeçou, caiu, a segunda bola ele tocou errado, a terceira bola ele foi debrar, debrar, os caras, pum, perdeu cada gol, ele pegou 5 vezes na bola, mais ou menos, errou 6, em coisa de, em coisa de 7, 8 minutos, os caras empataram o jogo, eu falei, ah, não tem dúvida, ele caiu no dedo do banco, eu chamei, eu troquei, talvez eu tenha até precipitado um pouco, são coisas que talvez hoje eu não fizesse, tá, ele jogou acho que 9 minutos, uma coisa assim, e eu o substituí, senão eu iria perder o jogo, né, ele, insatisfeito, veio pra cima de mim, veio o meu encontro, xingando, visão, ao vivo, eu só falava, vai pro viciário, vai pro viciário, sai daqui, imagina se eu entro e, sabe, começo a discutir com ele, alguma coisa parecida aí, o que teria virado, do jeito que ele tava, né, e acabou até com a minha demissão, isso no Palmeiras, foi uma coisa muito, uma coisa muito ruim, né, mas também depois, apurando os fatos, é, é, fiquei sabendo que ele teve nesse samba aí também, né, tá, esse famoso samba aqui da Zona Norte, ficou lá até seis e pouco da manhã, veio direto pro treino no sábado, ou seja, alguma coisa tinha ido errado, né, porque ele tava dormindo dentro do campo, mas acabou sobrando pra mim, do jeito que ele tava dormindo dentro do campo, mas eu não vou, por exemplo,